Olá, crianças, tudo bem? Então, a professora Silmara está aqui de volta e, ó... Oi, crianças, eu sou o Gabriel e eu estou aqui de volta. E eu sou a professora Marisa e, crianças, tudo bem com vocês? Quem é que se lembra do nosso último encontro? Nós embarcamos no voo de um pequenino beija-flor. E vocês sabiam que o menor beija-flor do mundo, ele tem 5 centímetros? Ele é um pássaro que é o menor do mundo, não é, professora Silmara? É verdade. O nome dele é o beija-flor abelha. Ele é bem pequenininho. É, assim, será que nós sabemos o tamanho? Como é que a gente pode dizer que o tamanho dele é assim, é maior ou é menor? Em relação a quê? Será que a gente sabe dizer qual é o tamanho desse beija-flor de 5 centímetros, crianças? Se a gente pensar que o beija-flor, você escutou, beija-flor abelha tem 5 centímetros. Como será que é 5 centímetros? Será que é o tamanho de um lápis, professora? Hum, será? O que vocês acham, crianças? Eu acho que é o tamanho de três tampinhas pets. Hum, que legal, crianças! E o que vocês acham aí? Nos ajudem, né? Como será que a gente pode mostrar o tamanho de um beija-flor? Como é que a gente imagina isso, hein, crianças? Ah, deixa eu ver. Ah, crianças, vocês acham que ele é muito pequenininho mesmo e que ele pode ser do tamanho do quê, crianças? Hã? Ah, eles estão falando que pode ser 5 centímetros, pode ser o tamanho de um ovo. Será? Ai, que interessante, professora! Puxa vida! Como é que nós vamos saber o tamanho 5 centímetros? Aham, do beija-flor, né, crianças? É? Pois é, professora, você tem alguma ideia como é que essas crianças poderiam fazer lá? Então, crianças, podemos tentar representar o tamanho do beija-flor usando algum objeto aí que vocês tenham na sua casa. Boa ideia, professora! Podem ser pecinhas de jogos, tampinhas de garrafa. Como disse o Gabriel. Isso! Massinha de modelar, né? Botões, né, professora? Podemos também desenhar. Pode ser. Ou até fazer uma colagem, o que vocês quiserem. Ah, é verdade! Que tal, vamos tentar pensar, né, como seria o tamanho do nosso beija-florzinho, flor e a beija-flor abelha, né? E assim a gente vai tentar representar. Vamos fazer isso? Comparando com esses materiais, eu gostei da ideia. E vocês, crianças? Porque aí a gente vai entender bem direitinho qual que é o tamanho do beija-flor abelha. Então, assim, ó, pensem aí na sua casa. O que que vocês têm? Quais são os objetos que vocês podem pegar agora? Perguntem aí para o adulto que está com vocês. Quais os objetos que vocês podem pegar para tentar comparar o tamanho do beija-flor abelha? Isso mesmo. Então, vocês vão ter uma ideia com esses objetos, nós vamos pegar aqui e vocês vão pegar aí. Então, crianças, olhem bem. Aqui agora, nós vamos tentar descobrir o tamanho do beija-flor, né? O beija-flor abelha. Então, como a gente já falou, 5 centímetros. Nós pegamos uma régua aqui, ó, e aqui nós temos, ó, 5 centímetros. 1, 2, 3, 4, 5. E aqui nós já cortamos um pedacinho de papel para vocês verem o tamanho, que é 5 centímetros. Então, imaginem, crianças, que o beija-flor tem esse pedacinho aqui, ó. Ele é desse tamanhinho assim, ó. Coloca aqui na minha mão, professora. Eu vou colocar ele na mão da professora Marise. Olha que bonitinho. Viu? Esse é o menor beija-flor do mundo. E ele se chama beija-flor abelha. Que bonitinho. Agora, vamos ver, professora Marise, me mostra o seu dedão. Ah, só vou passar aqui um pouquinho de álcool em gel, professora. Cadê seu dedão? Olha aqui, o beija-flor é do tamanho do dedão da professora Marise, tá vendo? Então, geralmente o dedo, esse dedão aqui, o polegar, né? Dos adultos, de uma pessoa adulta, tem em torno de 5 centímetros, mais ou menos 5 centímetros. Então, vocês podem até olhar aí, ó, na sua casa, um adulto que estiver com vocês, pega lá, olha lá o polegar e vocês vão olhar e vão ver o tamanho que é o beija-flor abelha. E agora nós vamos tentar comparar e ver as coisas que... O que que nós temos aqui no nosso baú, professora? Quiser passar um pouquinho de álcool em gel, professora? O que que nós temos no baú aí, professora? Então, olha só. Aqui nós temos umas pecinhas coloridas. Será que os beija-flores são desse tamanho aqui? Ai, é só colocar a pecinha do lado aí, ó. Vamos ver. Do lado, tá? Mesmo, olha só. Vamos comparar com uma cor aqui bem diferente, né? A pecinha, então, é maior ou é menor que o beija-flor? Crianças, o que que vocês acham? Hum, acho que essas pecinhas são um pouquinho menores que o beija-flor abelha. Olha só. O Gabriel, Gabriel, você falou que achava que o colibri, o beija-flor abelha era que tamanho? Eu acho que ele é do tamanho de três tampinhas de refrigerante. Hum, que legal. Vamos fazer o teste. Vamos fazer o teste, olha lá. Uma, duas, três tampinhas. Eu vou colocar uma aqui, mais uma aqui, opa, e mais uma aqui. Deixa eu ver se eu consigo equilibrar. Será que consegue, professora, equilibrar as tampinhas? Uhul! Aí, isso. Aí! Será que, olha aqui, ó, vamos ver, ó. Hum! Que legal! O beija-flor abelha é... Olha só! Maior, olha. Ele não é tão pequenininho assim. Você achou que fosse desse tamanhinho, né? Mas ele é maior, olha aqui, ó. Sem encostar, professora, senão vai cair. Olha lá, viu? Então, o beija-flor abelha é maior do que três tampinhas. Um pouquinho maior. Isso! E agora? Ah, olha só, aqui uma pilha. Ai, vamos ver a pilha? Vamos lá. Ah, ele é do tamanho da pilha. Criança, só vamos colocar as duas assim, deitadinho, ó. Ah, olha só, quase igual. Quase, ele é um pouquinho maiorzinho, né, ó, que a pilha. Ainda do que a pilha. Legal! E uma caneca, professora? Ixi, do lado da caneca, ele fica o quê? Grande ou fica pequenininho? O que vocês acham, crianças? Ah, olha só! Ah, ele é pequenininho, perto da caneca. Que bonito! Ele até cabe dentro, ó. Dentro da caneca, ó. Que lindo! Olha só! Professora, a gente tem aqui agora, ó, uma caderneta. Hum! Hum! Como é que a gente... Eu vou colocar assim, do ladinho. Do ladinho, olha só. Ó, tem duas cadernetas. Pequenininho! Ele fica lá no meio das cadernetas. Olha como ele é pequenininho! Que pititiquinho! Ah, um graveto. Achei aqui um graveto, professora. Ai, olha só! Vamos ver como é que o beija-flor vai ficar neste graveto. Isso! Ai, olha só! Ah, ele tava usado! Sim! Que legal que você fez, professora! Ah, eu vou fazer um com uma massinha aqui, ó. Ah, vai fazer? Como ele tem cinco, cinco. Professora, eu tenho aqui um óculos. Ah! Nossa! Venha beija-flor, venha! Ele é muito pequenininho, perto do óculos. Muito menorzinho. Opa, deixa eu colocar o óculos melhor aqui, professora. Olha só! Ah, ele é como se fosse a lente. Uma das lentes do óculos. Olha, eu vou ter que fazer a minha tentativa de fazer, ó. Vou fazer assim, ó, professora. Aqui, ó. Vou tentar fazer um beija-flor desse tamanho. Olha só! Como é que eu vou fazer isso, criança? Ah, você vai fazer por partes, professora? Eu acho que sim, né? Porque... Ah, eu já não tenho a sua habilidade. Como é que eu vou fazer? Olha aqui, ó. Eu acho que é a cabecinha. Aham. Ah! Que bonitinho! Agora vamos fazer... O que tá faltando fazer, professora? Ah, eu acho que tá faltando. É crianças! O que vocês acham, crianças? As asas! Asinha, né? Olha, assim. Vamos fazer aqui a mazinha. Falaram o biquinho. O bico? Ih, tem aquele bicão, o grandão, né? Aquele grandão. Aquele é outro, não. É o beija-flor, abelha, né? Mas também faz aquele também. Ah, mas olha aqui o que eu tenho. Quem sabe você faz o biquinho. Olha que bonitinho! O biquinho desse, hein? Olha aqui, olha, criança. Que bonitinho! Olha que bonitinho, beija-flor. Eu só vou fazer o tamanho aqui, professora, e a régua vai me ajudar. Será que a régua corta, crianças? Ah, eu acho que corta. Aqui é a mazinha? Pode brincar com a mazinha, que legal. Você cortou até a cabecinha. Ai! Nossa! O que que eu fiz? Você cortou até o beija-florzinho. Ai, crianças, olha só, a beija-florzinha vai ter que arrumar. Faz um biquinho. Não tem problema lá o beija-florzinho. Faz um biquinho, professora. Que bonitinho! Olha, ele ficou do tamanho, né? É mesmo, que legal, que legal. Vou achetar ele um pouquinho aqui. Ah, então põe como você tinha feito. Ele tá pousado. Aqui. Viu, crianças? Esse, ó, o menor beija-flor tem esse tamanho aqui, ó, que é 5 centímetros. E vocês sabem qual é o tamanho do maior beija-flor? Olha só. Vamos lá, professora. Crianças, olha só. Nós descobrimos com as nossas pesquisas, né? E vocês também são super mega detetives, que tem 12 centímetros, professora. Ah, vamos ver na régua. Vamos ter que ver quanto que é na régua, hein, professora? Ah, eu vou tentar ver uma outra cor aqui, professora. Eu vou, olha, eu vou contar aqui com as crianças. Vamos lá. Eu não sei se esse papelzinho aqui vai ser suficiente. Vamos contar aqui, ó. Acho que não vai ser, não, professora. Deixa eu usar a correia aqui com o outro papel. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze. Olha aqui, ó, doze aqui, ó. Vou marcar aqui, peraí, na régua, só pra eles saberem onde que é o doze aqui, ó. Ah, tá bom, professora. Aqui, ó, é o doze, ó. Bem aqui onde a professora marcou. Você tá vendo, Gabriel? Olha que legal, presta atenção. Doze centímetros aqui, professora. Agora corta esse pedacinho aqui. Ah, tá bom. Doze, pras crianças verem como que é o maior. Não grudou aqui? Quer que eu grude aqui, professora? Não, pode ir, só pra cortar, hein. Posso ir só com ela pra cortar? Então tá bom. Eu vou tentar fazer o tamanho dele aí, pra gente ver como é que é o doze centímetros. Muito bem. Vou marcar aqui. Vou marcar com a régua mesmo. Aham. Nossa, fiz até o rasguinho. Não, mas tá certo, professora. Vai dar bem certinho. Deixa eu ver o tamanho dos doze centímetros aí. Qual é que vai ser esse bichinho? Nossa, que legal. Esse bichinho meigo. Hum, que bonitinho. Olhem lá, olhem lá as crianças já que sentem do que estão achando bem bonito. Aqui, professora, vamos fazer a comparação. Olha, crianças. Então eu sei. Vamos pôr esse aqui pra lá, professora? Ah, entendi. E aqui, vamos colocar agora o beija-florzinho de doze, ó. Ih, mas ele tem que fazer o corpinho mais compridinho, professora. E ele, vamos fazer um pouco mais magrinho. Ah, esse aí. Que nem as crianças fazem, ó. Ah, que legal. Vamos lá aqui, ó. O corpinho. E esse é maior. Então vamos fazer assim, ó. Vamos fazer uma capicinha. Ó, tá vendo, criança, ó, o tamanho dele? Já tá ficando com formatinho. Já tá ficando do tamanho de doze. A gente já sabe que é desse tamanho. Agora, o que que tá faltando? As asinhas. Professora, tem mais massinha dessa aí, rosinha? Tem mais, tem sim, professora. Então, vamos fazer aqui o que que falta do bico. Ah, vou fazer o biquinho. Ó, eu vou tentar colocar mais longe aqui, professora, pra você conseguir pôr as asas. Vamos pôr o biquinho do bichinho aqui, ó. Que bonitinho, mas é isso aí? Eu, será que, ó, não é um bico maior, professora? É, então, um biquinho aqui só pra, né? É, põe, dá pra pôr esse. Tira, tira a massinha, né? Tira a massinha, né, professora? Tira a massinha, põe o biquinho. Ah, eu acho que ficou legal. Ficou legal, também achei. Não sei se as crianças vão conseguir ver, senão a gente põe o biquinho do lado. Vocês estão vendo, crianças? Olha que legal. Agora vamos ver as asinhas do nosso beija-flor de doze centímetros, ó. Ó, vocês viram que doze é maior do que cinco, né? Ah, então um tem cinco, o outro tem doze. Vamos colocar a asinha dele aqui, que ele tem mais a maior, né? Mais a maior um pouquinho. Sim, ó, vou deixar aqui. Ah, mas tá legal, professora. É, só pras crianças terem uma ideia da asinha, né, crianças? Hum, que bacana. Agora a gente é chata assim, que nem as crianças fazem. Porque as crianças adoram fazer isso aqui, ó. Ai, que graça, crianças. Foi bom, ó, crianças. Legal, o que vocês acharam? Ai, professora, essa batata aqui tem praticamente o tamanho desse beija-flor de doze centímetros. Olha, crianças. Que bacana, e a gente descobriu então, né, crianças, que a pilha é mais ou menos do tamanho... Essa pilha, né, esse tipo de peça pequenininha, é mais ou menos do tamanho do beija-flor de cinco centímetros. E aquela batata é mais ou menos do beija-flor de doze. O que vocês acharam, crianças? Muito legal, isso aí, né, crianças? Olha só. Puxa vida, que descoberta a nossa ideia. Bem legal a nossa descoberta, né? Vocês gostaram de ver? Isso mesmo, crianças. Vocês são big, mega detetives da educação infantil. É, meus amigos, são detetives. Nós descobrimos todos. Detetives unidos jamais serão vencidos. Crianças, o colibri abelha, né, como a gente estava conversando aqui, o colibri abelha cubano, é o menor pássaro do mundo. Ele cabe, como a gente mostrou, na nossa mão, na palma da nossa mão. E eles são bem levezinhos. Ele é pequenininho, levezinho. Então, você imagine, se esse é assim, imagine o tamanho dos filhotinhos, crianças. Esse já é o beija-flor adulto, né, crianças? Imagine, ó, esse aqui, como será o tamanho do filhotinho dele? Vamos ver? Você quer ver, Gabriel? Eu quero ver, professora. Nossa, deve ser minúsculo. Minúsculo, olho na telinha, crianças. Minúsculo, olho na telinha, crianças. Minúsculo, olho na telinha. Minuses, olho no cais. Minúsculo, olho na telinha. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Nossa, crianças, que divertido, não foi, Gabriel? Ah, sim. A gente fazia ali a comparação, o menor beija-flor, o maior beija-flor. E aí ficou mais claro para vocês, né, crianças? O tamanho dos nossos beija-flores. Sim, sim. E eles são tão encantadores, não é, crianças? Sabe, eu garanto que muitos poetas e músicos já fizeram moesias e músicas sobre os beija-flores e tão lindos que eles são, né? Então, crianças, eu conheço aqui uma poesia muito bonita. Vocês querem ouvir, crianças? Eu quero. Você quer, querido? Aham. Hum, então. Então, vamos lá. Ela se chama beija-flor, beijoqueiro. Beija-flor, beija-flor, beija-flor beijou a cravina. Por que não beijou o cravo? Cravina, cravo e beija-flor. Beija-flor, cravo e cravina. Beija-flor beijou a dália. Por que não beijou a hortência? Dália, hortência e beija-flor. Beija-flor, hortência e dália. Beija-flor beijou a margarida. Por que não beijou a sucena? Margarida, a sucena e beija-flor. Beija-flor, a sucena e margarida. Beija-flor beijou a rosa. Por que não beijou o jasmin? Rosa, jasmin e beija-flor. Beija-flor, jasmin e rosa. Que beija-flor mais safado! Por que beija tanto assim? De Elias José. Nossa! Não sou, Gabriel. Esse beija-flor é beijo queiro mesmo, hein? Crianças, e olhem só as lindas flores que o beija-flor beijou. Elas são tão lindas. Olhem aí na telinha, crianças. Olhem aí na telinha, crianças. Tchau, tchau. Como as flores são lindas. Não é à toa que o beija-flor não resistiu ao encanto delas e quis beijá-las, não é, crianças? Qual flor o nosso beija-flor beijoqueiro vai querer beijar primeiro, crianças? Por dia a vida, professor, elas são tão lindas. Isso mesmo que eu pensei, Gabriel. E, professora Marice, você me deu uma incrível ideia. Vamos criar um jogo, um jogo florido. O que vocês acham, crianças, para ajudar o beija-flor a escolher as suas flores? São tantas flores tão lindas, né? Vamos criar um jogo assim? Ai, olha, professora, eu estou aqui tentando pensar no que é que você está pensando. Vocês também não estão curiosas, crianças? Ah, crianças, vai ser bem divertido. Eu vou explicar para você, professora Marice, e para vocês, crianças. Vamos pegar alguns materiais, pouca coisa que nós vamos precisar. Algumas canetinhas, um papel, um lápis, vamos fazer uma bolinha. Essa bolinha pode ser uma bolinha de papel. E vamos precisar de uns copinhos ou potes de plástico, tá bom? Então, nós vamos pegar aqui e vocês vão pegar aí, tá bom? Vamos lá. Então, crianças, olhem só. A gente vai mostrar para vocês aqui as possibilidades para nós fazermos esse jogo. Nós vamos precisar de pequenos, que vocês podem pegar caixas que vocês tenham aí na casa de vocês. Porque isso aqui vai servir para o nosso jogo. Nós vamos precisar disso aqui e de um potinho, tá? Porque nós vamos ter que colocar aqui juntinho assim. E a florzinha, que pode ser ou uma revista, vocês vão pegar uma revista, um recorte de revista. Se vocês não tiverem recorte, não tem problema. Vocês podem também desenhar, tá? Nós vamos fazer daqui a pouco. Isso, as flores. E daí nós vamos colocar assim, ó. Nós vamos precisar de oito potinhos, oito caixinhas ou alguma coisa que vocês possam prender o desenhinho, tá? E que também pode ser do jeito que vocês quiserem fazer. Ó, e a bolinha, né? Que vocês podem confeccionar, né, professora Marisinha? Isso mesmo. Aqui a gente amassou papel, crianças, e passou a fita crepe. Isso, entendeu? Então, é isso. Basicamente, é isso que nós vamos usar. Agora, nós vamos fazendo aqui, né, professora Marisinha? Pra vocês daí entenderem, ó. Vamos só mostrar aqui, ó, pra eles depois, ó. Vocês vão ter assim, ó. Nós vamos grudar aqui. E vai ter isso aqui, ó. O que que nós vamos tentar fazer? Quando sair o nome dessa flor? Hortência. Vocês vão ter que tentar fazer essa flor, essa bolinha, ó, entrar no copinho. Tá? O jogo vai ser assim. Depois a gente vai brincar com vocês. É, a gente explica melhor depois como é que brinca. Agora, vamos explicar essas partes, né, desses materiais pra confeccionar o jogo. Agora, vamos lá confeccionar o jogo, tá bom? Então, vamos lá. Vou deixar pra cá, né, professora? Então, tá. Vamos lá. Vocês vão desenhar as oito florzinhas, tá? Então, as flores são aquelas que falam na poesia, né? Que o beija-flor beijou, né? Que são as flores? Ó, açucena. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto